Hétory nasceu antes da hora, prematuro. A mãe dele, Charlene Jardin, entrou em trabalho de parto no sétimo mês de gravidez. Por isso, o cérebro de Hétory não teve o tempo necessário para se desenvolver no útero. Os problemas dos prematuros podem permanecer por toda a vida. Para melhorar a perspectiva dos bebês, a pediatra e pesquisadora Petra Ruppe vem usando a música. Tivemos essa ideia porque os bebês prematuros têm um ritmo diário condicionado por máquinas. Queríamos dar a eles algo com que pudessem se apegar. Algo que viesse regularmente, que tivesse um vínculo pessoal com eles. Foi quando tivemos a ideia de usar a música. Agora é hora do Hétory escutar a música para acordar. Mas ele tem outras. Uma para o dia e outra para dormir. Nesse estudo, a equipe liderada por Petra Ruppe testou o que acontece no cérebro dos bebês prematuros quando eles associam música a eventos como acordar ou dormir. Nos bebês que ouviram a música regularmente, houve um claro amadurecimento das redes azuis e laranjas. São as redes que nos bebês prematuros geralmente são menos desenvolvidas ou subdesenvolvidas. Ou seja, algumas conexões neurais nos cérebros desses bebês prematuros se tornaram mais sofisticadas devido à música e à estrutura diária associada a ela. A música foi criada por Andreas Wollenweider. Enquanto compunha, ele procurou se colocar no lugar de um bebê prematuro. O primeiro objetivo foi relaxar as crianças. Dissolver as barreiras construídas com o estresse de serem arrancadas do ventre para o mundo. Desenvolvi um som a partir de sobretons de vozes humanas. Extraí os sons mais etéreos e mais longos. E a música, então, é algo que se desenvolve constantemente, como uma nuvem. E a música que se desenvolve constantemente, como uma nuvem. As discussões com o Andreas Wollenweider são sempre muito longas. Os debates com o Andreas demoravam, pois falávamos línguas diferentes. E eu queria trazer tudo para um patamar científico. Ele não achava tão importante o que acontecia no cérebro. O principal era que os bebês se sentissem bem. Mas aí eu disse, eu quero saber como e o que ocorre para o bem-estar acontecer. Depois, o objetivo se tornou tirar as crianças do relaxamento e voltar a estimulá-las. Em outras palavras, criar sons que as acordassem e despertassem a curiosidade para que elas pensassem o que é isso e de onde vem. Algo como um sino tocando, por exemplo. E então veio a surpresa. Este instrumento. Deixe-me tocar um pouco. Quando estive em Genebra pela primeira vez, este foi o instrumento ao qual elas mais reagiram. É uma flauta de encantador de serpentes da Índia. É difícil de tocar. Você deve praticar muito para tocar melodias bonitas. Mas vou tentar. Bebês, música, relaxante. Mas e a ciência? O estudo se tornou uma espécie de sensação global. Até um fotógrafo da revista National Geographic foi enviado para Genebra. Os resultados encantaram a todos. Para mim, comprovar isso cientificamente com este projeto foi uma experiência fantástica. Nátila é um dos bebês que foram expostos à música de Andréas. Se a experiência também ajuda bebês em estágios posteriores de desenvolvimento, ainda não se sabe. Mas algo já é certo. A família dos bebês envolvidos jamais vão se esquecer da ajuda inicial musical. Foi uma maneira de dar a ela um estímulo. Quando você tem seu bebê em casa, pode brincar com ele. Há limitações para o que você pode fazer na estação neonatal. Mas eu tinha a sensação de que Nátila recebia algo da música. E que, através dela, eu estava cumprindo meu papel como mãe. Foram longas as conversas entre a pediatra e o músico. Mas, no fim, elas valeram a pena. A pediatra e o músico.